Eu sei que estás aqui Bem perto, bem juntinho de mim Ó meu Senhor Jesus, meu primeiro amor Ah meu Deus, quero mais de Ti Teu amor quero sempre possuir Pois Tu és o meu Jesus, meu primeiro amor Ah, vou sempre Te amar Quero sim renovar O Teu Espírito sobre mim Quero Te abraçar E dizer o quanto me ajuda Senhor Meu primeiro amor Meu primeiro amor Senhor Meu primeiro amor Meu primeiro amor Eu sei que fiz Tantas coisas Nem era para estar aqui Mas o Senhor me perdoou E me transformou Como é bom estar Te adorando Aqui neste altar Ó meu Senhor Jesus Meu primeiro amor Ah, vou sempre te amar Quero sim renovar O Teu Espírito sobre mim Quero Te abraçar Quero Te abraçar E dizer o quanto me ajuda Júda Júda Senhor Meu primeiro amor Meu primeiro amor Senhor Meu primeiro amor Meu primeiro amor Meu primeiro amor Meu primeiro amor